Lee Jong-Gui, carreira, vida amorosa e todos os doramas com ator. Fala, dorameiros! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisiela Eche, é o canal Doramas. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês um pouco mais sobre a vida do galã dos doramas, Lee Jong-Gui. Você vai saber todos os doramas com ator, a vida amorosa, curiosidades, muita coisa bacana. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando aqui pela primeira vez no meu vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro da vida dos astros, dos doramas, das notícias, tudo o que rola na Dormelang. Lee Jong-Gui nasceu em Busan, no dia 17 de abril de 1982. Ele estudou na Instituição de Artes de Seul. Ele se interessou por atuação quando era estudante do ensino médio, depois de assistir a uma apresentação de Hamlet. Ele se mudou para Seul com o sonho de trabalhar na indústria de entretenimento, ao invés de entrar para uma universidade. Nos anos seguintes, ele trabalhou em diversos empregos de meio período, antes de ser aceito no Instituto de Artes de Seul. Ele começou a sua carreira como modelo em 2001. Ele teve seu primeiro papel principal no filme de 2005, The King and the Claw, em que ele interpretou a figura histórica Gong-Gui, um palhaço afeminhado na dinastia de Chosun. O filme fez muito sucesso na Coreia e em toda a Ásia, e Lee Jong-Gui, que era um rosto desconhecido, passou a ser um dos rostos mais populares na Coreia e na Ásia. Por sua interpretação neste filme, ele ganhou diversos prêmios de melhor novo ator. Logo em seguida, ele foi escalado para o Dorama Magyur, da CBS, ao lado de Lee Da-hee e Lee Dong-ho. O Dorama se tornou uma febre entre os coreanos e asiáticos, fez muito sucesso durante o tempo em que foi exibido, e fazendo com que Lee Jong-Gui se tornasse os atores mais badalados na Coreia e na Ásia. E a partir daí, ele não parou mais de receber convites para Doramas, filmes e publicidades. Vamos ver a seguir todos os filmes e Doramas com Lee Jong-Gui. E a partir daí, ele não parou mais de receber convites para Doramas, filmes e publicidades. Vamos agora saber algumas curiosidades com o Galã. Além de Doramas de sucesso, ele também já fez alguns filmes de sucesso, como Fly, Daddy Fly, Virgin Snow, que foi um filme que ele filmou juntamente com uma atriz japonesa, e esse filme fez um sucesso significativo no Japão. E em 2015, Jung-Gui fez a sua estreia em Hollywood, no filme Resident Evil, o capítulo final. A sua agência confirmou a sua participação no filme, e isso não foi segredo para ninguém, já que Mila Djokovic postou uma foto ao lado do ator no seu Instagram com a seguinte legenda. Trabalhar nas últimas noites com um incrível mestre e ator das artes marciais, Jung-Gui, foi incrivelmente divertido e inspirador. Me fez querer voltar às aulas e aprimorar minhas habilidades em artes marciais. Eles passaram algumas semanas filmando o filme na África do Sul. Em 2008, ele teve uma disputa contratual com a sua agência, Mentor Entertainment. Ele foi processado pela agência por quebra contratual e também por supostamente esconder um bilhão de wons na tentativa de montar a sua própria agência juntamente com o seu gerente. O ator disse que já havia avisado a agência sobre a quebra de contrato, ele avisou com antecedência. Ele disse que a agência não tinha habilidades para lidar com assuntos fiscais e de distribuição de lucros. Ele disse que ele perdeu muito dinheiro por conta disso. Em 2010, o seu contrato expirou com a Mentor Entertainment e ele assinou como agência independente recém-criada chamada JG Company. No 5 de agosto de 2009, ele foi apontado como embaixador promocional da Agência de Organização de Turismo na Coreia. No dia 3 de maio de 2010, ele iniciou seus serviços militares obrigatórios e após cumprir 21 semanas de serviço, ele foi dispensado no dia 16 de fevereiro de 2012. Lee Jungui tem lutado para mudar sua imagem de galã, de flower boy, garoto de boa aparência, bonito. No entanto, o tiro tem saído pela culatra, pois ele não tem conseguido mudar muito essa questão. As pessoas continuam achando ele um galão dos doramas. Ele quer ser reconhecido como um ator versátil, um ator habilidoso, que sabe fazer diferentes papéis, não só papéis de galã de doramas. Pode ficar tranquilo, Lee Jungui, que a gente sabe da sua capacidade como ator. Você realmente é incrível, você já fez diferentes papéis maravilhosos nas telinhas. Mas essa questão de galã, eu acho que vai ser meio difícil você tentar mudar isso. Inclusive, ele disse que o seu personagem em Flor do Mal, que é um personagem bastante misterioso, por muitas vezes assustador, foi uma tentativa dele tentar mudar essa imagem. Mas o tiro saiu pela culatra, pois as pessoas começaram a enxergar ainda mais como galã após esse doram. Fora esse roxinho bonito, a gente sabe que Lee Jungui é um cara incrível, ele já ganhou diversos prêmios por atuação. Então, realmente, ele é um ator muito habilidoso e versátil. Vamos agora falar sobre a vida amorosa do ator. No ano de 2012, houve boatos de que ele estava se relacionando com Ximina, após os dois protagonizarem o dorama A Rang and the Magistrate. E, óbvio, por conta da química dos dois, começaram a surgir boatos de que eles teriam um relacionamento na vida real. No entanto, foi desmentido. Logo depois, Ximina começou a namorar Kim Wobi e o relacionamento dos dois já tem bastante tempo. Houve boatos de que ele estaria namorando a estrela de Ghost Doctor, o Epi. Tanto, em uma entrevista a um programa de variedades, ele disse que não teve tempo de ir ao encontro com ela e que eles não estavam em um relacionamento amoroso. A Kim Young também é uma das supostas namoradas de Lee Jungui. Houve diversos boatos de que os dois estariam juntos, eles eram sempre vistos juntos. Tanto, logo após surgir os boatos de que eles estariam juntos, ele confirmou seu namoro com a também atriz John Haibin. Então, todos os boatos com Park e Young foram desmentidos. John Haibin e Lee Jungui se conheceram em 2014 e começaram a namorar em 2016. A atriz fez uma declaração sobre como iniciou o namoro dos dois em um programa de variedades. Ela disse o seguinte... Na verdade, sou uma juvenil e corajosa. Eu não pensei que ficaríamos bem juntos. Não fazia ideia de que seria assim, já que éramos amigos há tanto tempo. No começo, ele cuidou de mim como veterano, já que ele tem bastante tempo na indústria de atuação. Achei que era educado no começo, mas quanto mais o conhecia, mais percebi que ele era uma boa pessoa. Em algum momento, ele começou a deixar muitos comentários nas minhas redes sociais. E nós, naturalmente, desenvolvemos um relacionamento amoroso. Infelizmente, os dois se separaram no ano de 2017 e atualmente Lee Jungui está solteiro. Me fala aí, gente, se tem mais alguma curiosidade sobre Lee Jungui que eu não mencionei aqui. Deixa aqui nos comentários pra mim se vocês gostaram de saber um pouco mais sobre a vida do ator. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.